Tudo bem família? Um ano após a instalação da nossa porta de enrolar automática, será mesmo que valeu a pena? Nesse vídeo eu vou falar para vocês se valeu a pena instalar essa porta, vou explicar para quem não sabe o que é uma porta de enrolar automática, também vou falar os prós e os contras e dar a minha opinião sincera no final do vídeo. Então vem comigo! Para quem não sabe o que é uma porta de enrolar automática, é bem simples. Uma porta de enrolar automática é constituída por lâminas de fechamento do tipo meia cana, ela pode ser aberta, ela pode ser transvision ou pode ser fechada como a nossa, ela é montada uma sobre a outra, fixada em um eixo superior e também fixada em duas testeiras, onde de um lado nós temos as engrenagens com corrente, o automatizador, a central Wi-Fi e também uma butueira. É bem simples e é uma porta onde você não precisa fazer força alguma para que ela abra ou feche, onde ela abre e fecha correndo nas guias laterais e enrolando e desenrolando nesse eixo superior. Bom, agora que você já sabe o que é uma porta de enrolar automática, vou explicar por que eu instalei essa porta aqui na oficina. Primeiramente, eu tenho duas hérnias de disco. Eu havia colocado aqui um portão basculante, para quem acompanha o canal, viu que nós tínhamos um portão basculante aqui e era um portão pesado. Então, por mais que ele estava bem balanceado, eu tenho que agachar, fazer força para levantar ele e também, quando fosse fechar, tinha que pegar uma haste, porque aqui tem 4 metros de altura, para poder baixar esse portão. Por que eu quis trocar? Primeiro, para não ter mais que fazer esse tipo de força, porque a abertura da nossa porta de enrolar automática, o nome já está dizendo, ela é automática, basta um acionamento e ela vai subir, basta um acionamento e ela vai descer. Eu não preciso tocar nela para abrir e fechar. É muito simples, não faço força alguma. Segundo ponto, por que eu troquei ela? O que acontece é que, como fazemos as gravações aqui, teve um dia que o nosso portão basculante, nós colocamos numa posição, começou a bater um vento forte e levantou de uma vez, deu uma porrada que chegou a amassar a parte de dentro do nosso portão, porque foi uma porrada muito forte, por ser um portão muito pesado. Então, o vento acabava atrapalhando, principalmente em regulagem de abertura. Essa aqui, eu regulo aonde eu quiser ela e o vento não me atrapalha tentando abrir ou fechá-la. Então, para mim, com a regulagem que eu paro onde eu quero, acaba sendo muito melhor. Por isso, eu fiz essa troca pela porta de enrolar automática. Isso fora a tecnologia que tem embarcada nela, que acabou fazendo com que eu decidisse essa troca. Isso sem contar na estética e também aonde eu tenho a opção de abrir de onde eu quiser, através do aplicativo. Isso é outra função muito bacana. Mas calma, deixa isso para me explicar agora entre os prós e os contras. Vamos falar primeiramente dos prós de você ter uma porta de enrolar automática. Primeiro ponto, dentro desse um ano, um ano e pouco já se passaram, mais de um ano que eu instalei essa porta, ela nunca me deu manutenção. Até agora, zero manutenção, zero problema com essa porta. A única coisa que eu faço é a cada de 3 a 4 meses, faço a lubrificação lá na testeira onde está o automatizador, para lubrificar com graxa e spray a corrente e as engrenagens. Mas nada eu precisei fazer nessa porta até hoje. Segundo ponto, controle de acesso. Eu posso fazer o acionamento estando internamente pela butueira. Então, aperto, ela começa a subir, no botão vermelho eu paro, para baixo eu fecho. Estando do lado externo ou interno, se você quiser acionar pelo controle, aonde eu aciono, ele levanta, no quadradinho eu paro a porta, na bolinha eu baixo. Aí você pode estar se perguntando, ah, Fábio, então se alguém conseguir invadir, entrar pelo telhado, por uma janela, ele simplesmente vai abrir minha oficina, o meu comércio, só apertando na butueira, dessa forma? Vai sim, mas se você acionar no controle o X, quando eu aciono o X, a central faz um clique e ela desabilita. Tanto controle, eu não consigo mais subir, nem descer o portão e nem na butueira. Nenhum botão da butueira funciona. Isso é um sistema como se fosse um alarme, vamos dizer, um dispositivo de segurança. Você trava e a central fica travada. Você só consegue desbloqueando com o controle, quando você aciona o quadradinho. Então, aciona o quadradinho, a central faz um clique, agora sim, a butueira volta a funcionar e o controle também. Fala a verdade, show de bola, né? Isso sem falar que eu posso abrir e fechar essa porta pelo aplicativo, estando com o celular de onde eu estiver. Aqui eu estou com dois celulares, que eu estou aqui nesse celular mostrando aqui a câmera interna da nossa oficina, onde estamos gravando, e aqui eu vou acessar o G Smart 4.0. Olha que interessante, eu vou acessar a nossa porta de enrolar, aqui ele já me dá o que eu preciso, e se eu estiver em qualquer lugar, eu posso acessar a câmera no mesmo celular. Por isso que eu estou com dois para mostrar aqui a câmera. E vamos supor que tem alguém do lado de fora querendo entrar. Eu posso estar onde eu quiser, é só eu clicar em abrir e a porta vai abrir. Como vocês podem ver, aqui a porta está abrindo e mostra na câmera. Olha que interessante, não importa onde eu esteja, é só acionar pelo aplicativo, não é porque eu estou aqui próximo. E aonde eu quiser, consigo também fechar. Isso fora que eu posso fazer programação aqui, exatamente para abrir no horário que eu quero, fechar no horário que eu quero. Posso deixar tudo programado. Fala a verdade, é bacana ou não é ter tecnologia embarcada em uma porta dessa? Terceiro ponto, ela tem pintura eletrostática com garantia de fábrica de 12 anos. Dá para acreditar? 12 anos em uma pintura significa, pode ficar tranquilo. Tem um ano e pouco aqui, que ela está aqui e a pintura continua do mesmo jeito. Quarto ponto, a versatilidade que ela tem de lâminas de montagem. Além de ser fácil de retirar, se eu quiser desmontar essa porta, tirar umas lâminas aqui do meio e colocar aquelas perfuradas, eu consigo. Olhem na tela, tem o modelo perfurado ao bilongo, que tem essas janelinhas de fácil acesso para você olhar tanto dentro quanto fora, muito utilizado em açougue. E tem essa outra da tela, que é o modelo Transvision. O modelo Transvision é aquela toda perfuradinha que tem no shopping. Geralmente você não consegue enxergar direito dentro, porque está escuro o ambiente e quem está do lado de dentro vê tudo pelo lado de fora. É muito legal isso. Eu também posso aqui intercalar, se eu quiser, tirar algumas lâminas e colocar, porque todas elas são de encaixe, elas não são parafusadas. Então é bem fácil se eu precisar aqui abrir uma outra configuração, se eu quiser fazer a troca da lâmina facilmente. Fora que eles também têm essa porta com as lâminas de alumínio, que aí você não precisa se preocupar com corrosão jamais. E o quinto ponto é que eu posso controlar a abertura dela, deixando ela aberta o tanto que eu quiser. Se eu quiser deixar ela para as pessoas passarem agachada, eu deixo. Se tiver aquele dia que está chovendo, chuva de vento, quiser deixar só um pedacinho aberto para entrar uma ventilação, eu deixo. Se quiser deixar meia aberta, é muito bacana. Porque, como eu disse no início do vídeo, já aconteceu quando era o portão basculante, de bater um vento e erguer de uma vez o portão e ele bater com força. Não corre o risco nesse tipo de porta. Então, para mim, esse controle é muito legal de parar aonde eu quiser. Lembrando que essa vantagem, não só digo de parar onde eu quiser, como também de recolher toda a porta e não precisar de espaço para armazenamento. Imagina o portão basculante que eu tinha aqui. Ele precisa tanto de um espaço para dentro quanto para fora para fazer a articulação. Se fosse um de correr, eu preciso de parede para ele poder correr e se esconder atrás. Se fosse um pivotante, precisar abrir ele como um arco, eu preciso de espaço. Esse aqui não. Acionou, ele enrola. Se eu quiser que abra a abertura total, enrola tudo e acabou. Não fica a porta para lado nenhum, não atrapalha aqui o trânsito, muito menos a parte de acesso, aonde eu consigo deixar totalmente o vão livre. Isso é excelente. Esses foram os cinco pontos positivos que eu vi nessa porta, nesse um ano e pouco que eu tenho ela instalado. Agora, e os pontos contra? Vamos lá. O ponto contra é que se você fizer uma instalação padrão, do jeito que eu fiz aqui, e você tiver apenas um acesso, ela não abre se acabar a energia e você estiver para o lado de fora. Agora, claro, se você estiver para o lado de dentro, essa corrente que você está vendo aí saindo do automatizador, ela serve para isso. De um lado você puxa, ela abre a porta, do outro ela fecha. Então, a abertura e o fechamento é feito de forma manual pela corrente. Agora, se você estiver pelo lado de fora e estiver fechado, você não consegue entrar. Aí você vai ter que investir em um no-break, para que na hora que você estiver do lado de fora, sem energia, você acione pelo controle ou pelo aplicativo para poder abrir a porta. Se você não quiser investir no no-break, vai ter que investir em uma portinhola, que é uma portinha de acesso que tem que ser instalada nela, como essa daí da tela. Você precisa instalar um ou outro. Então, eu falo pelo ponto negativo que você vai ter que desembolsar mais uma graninha para pôr no-break ou uma portinhola. No meu caso, vejam que eu não tenho no-break lá em cima, muito menos uma portinhola. Por que eu não tenho? Porque aqui eu tenho um portão de acesso social. Então, por ter esse portão social, eu não tenho necessidade de ter nem o no-break e nem a portinhola. Já acabou a energia aqui com a gente? Já! Mas o que eu fiz? Aguardei voltar para poder fechar ou fazer abertura sem problema algum. E quando eu precisei abrir ou fechar, já aconteceu também, eu fui na corrente. Basta fazer um pouquinho de exercício e você consegue abrir ela. Mas eu vejo isso como ponto negativo, porque você vai ter que desembolsar uma graninha para pôr uma portinhola ou, se não, um no-break. Caso tenha acesso social, não precisa, pode usar a corrente. Dentro desse um ano e quase um ano e meio que eu instalei essa porta, só esse lado que eu vejo de negativo. Agora eu vou dar minha opinião sincera, se vale a pena pôr essa porta. Bom, meus queridos, posso afirmar sem medo de errar. Vale muito a pena instalar uma porta de enrolar automática. Muito mesmo. Só do fato de conseguir poupar a minha coluna, de não ter que abaixar para levantar um portão ou baixar ele, para mim já vale demais. Outra coisa, não aconteceu nenhuma nem duas. Diversas vezes acabaram acontecendo, dentro desse um ano e pouco, de estar em algum evento, de estar em alguma palestra ou em algum treinamento, e chegar alguma encomenda, chegar alguém tendo que entregar algo aqui para mim. E aí eu peço para a minha sogra vir receber, que ela mora aqui do lado, e eu faço apenas a abertura pelo aplicativo. Então o portão abre, eu consigo pela câmera olhar o que está acontecendo, as pessoas entregando, acompanho tudo de longe, e isso para mim é muito bom. Então, essa tecnologia que se tem com a central Wi-Fi, onde você tem ali o setup, que eu consigo fazer isso, pelo celular fazer todo esse controle, para mim vale muito a pena. Ele fica ligado na minha rede aqui de internet, onde eu em qualquer local posso fazer a abertura. E mais, com a câmera que eu tenho aqui, que também é uma câmera da Garen, eu consigo falar com a pessoa. Se eu ativar o modo microfone, eu falo e sai também na câmera, o que eu preciso falar com a pessoa. E isso vale muito a pena. Então, quer ter uma porta dessa? Eu assino embaixo. Vale muito a pena. É uma porta bonita, uma porta muito funcional, nunca tive dor de cabeça, e se você está pensando em ter uma dessa, e fala, Fábio, mas eu não tenho mão de obra na minha cidade, não sei, clica nesse card aqui, que eu ensino passo a passo, de forma gratuita, como você fazer uma instalação dessa. E se você gostou dessa porta, e quer trabalhar, quer oferecer esse portfólio aí, para o seu cliente, você serralheiro, ah, Fábio, mas eu não sei mexer com essas portas, fica tranquilo. Pode entrar em contato com a Garen, pedindo o curso, que eu ministro um curso lá na Garen, onde ele reúne, ele pega o nome das pessoas que querem o curso, reúnem lá na própria Garen, ou na sua cidade, se for longe da Garen, e eles fazem, então, ali, uma turma, e eu vou lá dar esse curso, mostrando ao vivo, como se faz para montar uma porta dessa. Garanto para vocês, que um dia você consegue aprender, é fácil, rápido, prático, e dá uma graninha legal, para quem quer aumentar o seu portfólio. Para mim, foi ótimo instalar aqui, que inclusive, eu vou fazer numa área de serviço minha, uma área, na verdade, de lazer, quero pôr uma porta dessa, eu ia pôr o todo, aquele todo, de puxar e soltar de mola, nem quero saber, já quero uma dessa, porque fica fácil de abrir e fechar, a hora que eu bem entender. Ah, e antes que eu me esqueça, eu não falei, mas essa é uma porta de enrolar automática da Garen, se você quiser, ela já vem a porta, vem com todos os acessórios, inclusive automatizador, central Wi-Fi, controle e setup, eles tem o kit completinho, para você fazer a instalação, é só entrar em contato, nesse site, que está abaixo, caso você também, queira adquirir como eu. Bom meus queridos, está aqui a minha opinião sincera, sobre essa porta, garanto para vocês, se você não conhece, vai em algum local, que tem uma porta dessa, que eu tenho certeza, que vocês vão gostar muito. Eu fiz a instalação, e não tive problema, recomendo e assina embaixo. Bom meus queridos, espero que tenham gostado, Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.